Boa tarde, boa tarde Caio, Ivan, Giovana, Nânia, todos os ouvintes, educadora. Nós, na verdade, já estamos acompanhando isso, monitorando pelo menos, junto aos setores de inteligência, junto ao gabinete de gestão integrada, com comunicação entre as forças de segurança, desde a época da eleição, um pouco antes das eleições, às vésperas das eleições, a gente já começou esse trabalho de monitoramento, e todas as informações que são necessárias, elas são comunicadas, são levadas aos órgãos competentes, e isso está acontecendo já, desde então, das vésperas das eleições. Secretário, é claro que se acontecer alguma coisa, é muito difícil que esses reflexos cheguem à Limeira, mas a Secretaria de Segurança, então, está preparada para responder se acontecer alguma coisa, algum ato, digamos assim, de mais violência, que precise da intervenção da segurança pública? Dentro da área de competência da Secretaria de Segurança do município, juntamente com as outras ações de segurança, nós estamos sempre preparados, sempre prontos a agir, obviamente, que se houver qualquer movimento mais hostil, qualquer ação mais contundente, nós estaremos prontos, sempre prontos, para agirmos, mas o monitoramento, ele vem acontecendo, e a gente tem plena certeza que tudo vai transcorrer da melhor forma possível.